Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu, no videozinho de hoje, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, sabe? Um recebido que eu recebi de uma seguidora. Gente, mas antes de eu mostrar o presente que eu ganhei dela, eu quero já que vocês já, ó, deixa aí o seu like, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o sininho ativado pra você não perder nadinha que eu postar aqui, tá bom? Pra quando eu postar o vídeo e o YouTube já tá mandando a notificação pra você em primeira mão, pra você vir ver meu vídeo, tá bom? Gente, olha, eu gostei demais do presente que ela me deu, eu super amei, só tenho a agradecer que Deus abençoe cada dia, seus dias de vida, tá? Dona Divina, é a coisa que eu posso falar o nome, né, gente? Dona Divina, hoje eu vim aqui pra agradecer pelo presente e falar pra senhora que eu super amei, super amei e que Deus possa estar abençoando a senhora cada dia mais e tá dando muitos anos de vida, muita felicidade e eu vou falar pra senhora, eu super amei os dois, tá bom? A senhora disse que, né, o Radiante, né, é mais lindo, mas eu gostei dos dois, achei todos dois maravilhosos, gente, mas vamos para o que interessa, eu vou estar mostrando pra vocês. A Dona Divina, Dona Divina Maria Costa, isso, né, acho que não errei não, Dona Divina, Deus abençoe mesmo de coração, gente, eu mostrei aquelas telas de cabelo, né, e a Dona Divina viu que eu gosto bastante, né, de telas de cabelo e aí ela mandou pra mim duas, duas lindíssimas telas, gente, maravilhosa mesmo, eu super, mas super amei mesmo. E, ah, gente, eu clareei meu cabelo, a Dona Divina até adivinhou, viu? Eu dei uma clareada no cabelo, se eu soubesse que ela iria me mandar um mimo tão lindo desse, eu teria posto meu cabelo nessa cor pra estar usando já imediatamente, né? Mas eu vou ter que clarear bastante pra estar usando essa lindíssima tela. Gente, olha, eu ganhei essa linda tela de presente da minha seguidora fiel aí, que, né, que vive de compartilhar meus vídeos, ela vive de me ajudar, compartilha minhas playlist, só tenho a agradecer, ó, um beijo, e a senhora mora no meu coração, muita gratidão mesmo, obrigada mesmo de coração. Fiquei muito feliz, gente, olha, ela me deu essa lindíssima tela, tá, gente? Olha, maravilhosa, gostei demais. Fala sério, gente, é linda ou não é? Agora eu já tenho cinco telas, aquele dia eu mostrei três, né? Agora eu estou com cinco telas. A outra que ela me deu, a Radiante que ela disse, é essa, gente, olha. Gente, mas é linda mesmo, olha. Cada tela é só mais linda que as outras. É cada uma mais bonita que a outra, né? Essa, essa aqui eu já tinha até aberto, tá, gente? Essa aqui eu vou abrir juntamente com você. Olha aí, a Radiante que eu já tinha até aberto. Aí, olha, gente, que coisa maravilhosa, não é linda, gente? Gente, é muito linda mesmo. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar. Fiquei muito feliz por esse recebido, tá? Olha, é um pouquinho complicadinho. Vou dar uma pausinha aqui que vai demorar pra mim desembaratar. Gente, olha essa outra aqui. Que maravilha dessa aqui, gente, olha. Essa é o vermelho Radiante. Olha como é bonita essa tela. Super amei todas as duas. Gente, aqui dentro da reflexo nesse horário. Eu tô gravando aqui no Cor do Sol já, né? Então, gente, então esse foi o meu recebido. Gostei demais, Dona Divina. Só tenho a agradecer. Deus abençoe a senhora hoje e sempre. Muito obrigado e gratidão. Gratidão mesmo do fundo do meu coração. Tchau, tchau, gente. Amei, Dona Divina. Tchau. Beijo. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, ó, deixa bastante like e não pulos comercial pra tá me ajudando. Tô bastante desanimada aqui com o canalzinho da da cigana. Mas se vocês me ajudar, né? Quem sabe a gente prospera aí, né? É... Tá um pouco difícil, tô com um vídeo aí, tá lá no análise, não passou porque eu pus calça leg, né? Não deu pra passar, não, gente. Calça leg não deu pra passar, não. Eu não sei, né? Talvez ainda passe, mas tá lá no análise já tem dias, nem postei, que eu tinha de ter postado esses dias, nem postei. Gente, mais, ó, tchau, tchau. Não vou fazer vídeo longo, só vim agradecer e mostrar as duas lindas telas, que eu amei. Cada uma mais linda que a outra. Deixa nos comentários, gente, o que é que vocês acharam, tá bom? E tchau. Tchau, tchau.